Olá pessoal, hoje a gente vai passar na nossa pista de desafio do aço, esse revólver Rossi modelo 874, 38 especial, em aço inox, caninha de 2 polegadas, buldoguinho de 5 tiros, capacidade para 5 cartuchos 38, vamos ver como ele se sai, está quente! Vamos aos espaços! É isso aí, arminha sensacional, por mais que é curtinha, para distância bem curta, a gente pode ver que os alvos aí até 16, 15 metros, ela deu conta tranquila. Espero que vocês tenham gostado, obrigado e tchau tchau!